Bom minha gente, hoje eu vou fazer uma saladinha de chuchu Eu fui no atacadão, aí viram que eu comprei chuchu, aí falaram Faz salada de chuchu, então eu vou fazer a salada de chuchu como eu costumo fazer O que eu fiz? Aqui ó, descasquei o chuchu Quem que não sabe descascar chuchu, né? Eu tenho descascador de legumes, deixa eu pegar aqui ó Deixa eu pegar aqui, peraí que eu descasquei, coloquei dentro da pia pra lavar É, simplesmente você vai passar assim e tirar a casquinha, ó Desse jeito aqui ó, você vai tirando a casquinha, ó Tá vendo? E tirei aquele miolinho do chuchu Agora aqui eu tenho água com sal E como que eu costumo cortar o chuchu? Tem gente que corta em quadradinho Eu corto ele de comprido, assim ó Eu vou fazendo isso daqui no chuchu, tá vendo? Desse jeito É assim que eu gosto de cortar pra fazer a salada Então eu vou cortando todos assim, ó Eu acho que fica bonito, gente, olha Na diagonal assim, eu vou cortando Eu vou cortar todos, ó Desse jeito aqui, ó Eu vou cortar todos o chuchu, vou colocar aqui na água Vou levar ao fogo Só que não pode deixar cozinhar muito Ele tem que ficar molinho, mole, mas não assim muito cozido Você tem que tirar um pedacinho Ver se ele tá molinho, mas não assim desmanchando Senão a salada não vai ficar boa Eu vou colocar ao fogo, depois eu vou falar quantos minutinhos eu deixei mais ou menos, ok? Bom, pessoal, aqui está o chuchu Olha que lindo que ele tá É o seguinte Depois que a água começou a ferver Eu deixei 10 minutos Senão o que que acontece? Ele desmancha E não fica bonito uma salada de chuchu Assim, é desmanchar Ele tá cozidinho, olha aqui, ó Tá cozidinho Mas tá assim, inteirinho, ok? Agora é o seguinte Nós vamos temperar essas saladas Tem que deixar esfriar um pouco Nós vamos colocar cheiro verde Que é a salsinha, a cebolinha Então vamos colocar aqui Aqui eu tenho uma cebola pequena picada Ó, vamos colocar uma delícia, gente Super refrescante Essa salada de chuchu Ainda mais nesse calorão E o chuchu, pra quem não sabe, ó Eu tô colocando aqui também pimenta do reino e orégano Como eu não, eu cozinhei esse chuchu na água com sal Como eu coloquei mais temperinhos Então eu vou colocar mais uma pitada de sal Porque senão ele vai ficar meio sem sal Mesmo eu cozinhando na água com sal Ó, só um pouquinho assim, ok? Quem tiver limão, coloque limão Como o meu limão acabou, vai de vinagre mesmo Então vamos colocar vinagre Prontinho Azeite Vamos colocar azeite Olha só Aí nós vamos mexer tudo isso daqui Prontinho Agora a gente vai dar uma mexida nessa salada Olha que linda que ela fica Porque tem gente que assim, falar Eu vou cozinhar chuchu, mas desmancha tudo A minha salada não fica bonita pra colocar na mesa e tal Mas olha só Você fazendo desse jeito aqui, ó Olha como fica bonita essa salada Tá vendo, gente? Olha que bonita que ela fica Ó Fica linda, né? Vou até experimentar aqui Um pedacinho Hum Delícia Muito boa mesmo Agora é só levar à geladeira Pra ficar geladinha e servir, gente Olha só Que segredo Ficou uma salada linda Olha aqui Muito bonita, né? Bom, minha gente Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, né? É uma coisa simples, né? Por incrível que pareça Olha, tem gente que me pediu pra fazer salada de chuchu Porque cada um tem um jeito de fazer Eu tô fazendo do meu jeito, ok? A minha moda Então, inscreva-se no meu canal Dê joinha Compartilhe nas redes sociais E clique no sininho Pra vocês receber atualizações dos meus vídeos Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até a próxima Bye, bye Tchau 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 Tchau